Ó, caralho, cê tá mais excluído que mensagem de amante, hein, bebê? Tá foda! Oi, o bagulho ficou louco, escuta o que eu vou dizer Esse é o Rafa Molina, doido pra correr você Correr você, correr você Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando pra você Eu vou te chamar pra fuder, vou te chamar pra fuder Eu vou te chamar pra fuder, vou te chamar pra fuder Eu vou te chamar pra fuder, hoje eu te... Tava tranquilão em casa e o telefone tocando Era ela me ligando, quer passar a noite transando Era ela me ligando, quer passar a noite transando Já que chamou pra fuder, ô menina representa Já que chamou pra fuder, ô menina representa Vem na pique e senta, vem na pique e senta, vai Vem na pique e senta, vem na pique e senta Vem na pique e senta, vem na pique e senta, vai E aí, DJ Rafa Molina, tá quebrando tudo, hein Aí é máximo respeito, mão de ouro Eita, a metralha dos baile, só mandelão Ó, caralho, cê tá mais excluído que mensagem diamante, hein, bebê Tá foda Oi, o bagulho ficou louco, escuta o que eu vou dizer Esse é o Rafa Molina, doido pra comer você Comer você Comer você Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou ficando bravo Eu vou te chamar pra fuder, vou te chamar pra fuder Hoje eu vou te arrisar, hein, hoje eu te... Eu vou te chamar pra fuder, vou te chamar pra fuder Hoje eu vou te arrisar, hein, hoje eu te... Tava tranquilo em casa e o telefone tocando Era ela me ligando, quer passar a noite transando Era ela me ligando, quer passar a noite transando Já que chamou pra fuder, ô menina representa Já que chamou pra fuder, ô menina representa Vem Na Pique e senta Vem Na Pique e senta, vai Vem Na Pique e senta Vem Na Pique e senta zeta forte, fica forte Que eu sei que tu aguenta Vem Na Pique e senta Vem Na Pique e senta, vai E aí, DJ Rafa Molina, tá quebrando tudo, hein? Aí é máximo respeito, mão de ouro. Eita, metralha dos baile, só mandelão.